Estou aqui Mas esqueci Minha alma num hotel Meu coração na caneta Meus desejos num papel Eu vinha sem retrovisor Um rosto estranho me chamou E a minha pele não me coube mais A sorte veio e me encontrou Na corda bamba do amor Meus dias nunca mais serão iguais Estava ali Me confundi Pensei que fosse o céu O azul do mar me chamou E eu pulei De roupa e de chapéu A onda veio e me levou Desse lugar e agora sou Uma ilusão, a solidão é meu troféu Aquela foto amarelou O riso no meu camarim Felicidade bate a porta e ainda ri de mim Estava ali Me confundi Pensei Pensei que fosse o céu O azul do mar me chamou E eu pulei De roupa e de chapéu A onda veio e me levou Desse lugar e agora sou Uma ilusão, a solidão é meu troféu Aquela foto amarelou O riso no meu camarim Felicidade bate a porta e ainda ri de mim 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 Obrigado.